Beleza galera, aqui é Darlene da V8 Mecânicas, está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje vou mostrar para vocês o andamento da Fiorino, que deu problema no cabeçote. Eu demorei a achar esse problema, porque ele estava começando a queimar a ajuda do cabeçote, passando água para o primeiro cilindro. Vou mostrar para vocês o desenrolado dessa história, e o que fazer para isso aqui não acontecer com o seu carro, tá galera? Esse é o principal, o que fazer para isso não acontecer. Eu mostrei no último vídeo aí, que esse carro, o brunimento dele já foi para o espaço. Então, há uma grande possibilidade, depois que a gente realizar esse serviço, esse motor não durar tanto tempo. Porém, o cliente já foi informado, ele prefere fazer o serviço só do cabeçote, porque realmente galera, não adianta se enganar não. É muito bonito a gente falar assim, poxa, mas tem que fazer tudo. É muito bonito. Mas, o que vai gastar de dinheiro num carro para poder fazer todo o serviço corretamente, às vezes a gente não está preparado, né? A gente não está esperando que vai acontecer tantos problemas de uma vez só. Lembrando que esse cliente já tinha dado revisão no sistema de arrefecimento há pouco tempo. Creio que não tem três semanas, um mês. Um mês eu sei que não tem. Há pouco tempo atrás, ele tinha dado revisão no sistema de arrefecimento. Nós trocamos vários componentes aí, inclusive o radiador que estava vazando água. Trocamos vários componentes e funcionou bacana durante pouco tempo. Por quê? Porque o cabeçote já estava com problema. E agora eu vou mostrar para vocês aí o tanto de defeito que nós encontramos aí no cabeçote. Toda vez que a gente tira o cabeçote no carro para poder fazer retífica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma limpada nele aí, para a gente ver se encontra o porquê que queimou a junta do cabeçote, né? O porquê que deu defeito. E aqui nesse cabeçote aqui eu vou mostrar para vocês onde estava o problema. No último vídeo aí, eu não sei se eu consegui mostrar com clareza, mas aqui ó, essa parte aqui é onde que vai a junta do cabeçote. Esse aqui é o cabeçote, galera, desse tamanzinho aqui só e é onde que ficam as válvulas tanto de admissão quanto de escape. As de escape são as pequenininhas, as de admissão são essas maiores, beleza? Então aqui tem duas admissão, escape, escape, admissão, admissão, escape e escape. O correto quando vai fazer um cabeçote aqui é fazer a plana dele, se ele estiver empenado, porém nesse caso aqui ele ocorreu a tal da cavitação. Tá vendo aí? A cavitação aqui que é o problema maior dos carros, galera. Toda vez que um carro, você vê o carro que está com borra no motor, você fica assustado, né? Mas quando ele está com cavitação, a primeira cavitação que a gente viu nesse bloco, nesse cabeçote aqui, ó, foi aqui onde vai a válvula termostática, tá vendo? Mas está com pouca cavitação. Aqui, na parte de dentro tem muito. Inclusive nessa galeria aqui, principalmente, que foi onde queimou, estava passando a compressão do cilindro para a água, para o sistema de arrefecimento. Aqui, ó. Se você prestar atenção, aqui tem a marca do anel, que é o anel corta-fogo aqui da ajuda do cabeçote. E bem na beiradinha dela aqui, tem uma cavitação, tem uma corrosão muito grande. E essa corrosão, que estava deixando passar a compressão aqui do cilindro, aqui para o sistema de arrefecimento. Porém, estava pouco, estava muito pouco. Então, por isso, a gente teve um pouco de dificuldade em identificar o defeito. Mas com o teste de vazão, não foi tão complicado. A gente ainda, eu, a gente não, né? Eu fiquei achando aí, várias vezes, que o problema era na tampa do reservatório de expansão, pelo fato dela estar encaixando muito leve, mas o problema era no cabeçote. Aqui está com problema, aqui está com problema, aqui está começando e aqui também está com problema. Então, de cara, aqui são quatro pontos de vazamento. Aqui ainda está começando um vazamento também, tem um quinto ponto. Porém, esse aqui não vai interferir na câmara de combustão. Aqui, possivelmente, a junta do cabeçote vai conseguir vedar, beleza? Mas esse aqui, essa aqui, ela não vai conseguir vedar, não. Então, o ideal é levar esse cabeçote para fazer um preenchimento nessa galeria, um preenchimento de solda, de alumínio, e depois vir com a plana e fazer todo o resto do serviço. E aí, tem um detalhe, galera. Antes de levar o cabeçote para a retífica, Essa aqui vem a parte gostosa da história, hein? Por que o serviço aqui costuma ficar bom? Porque antes de levar para a retífica, para fazer esse tipo de serviço, eu já confiro tudo no cabeçote. Eu quero saber se o cabeçote está com válvula ruim, se tem válvula presa, se as válvulas estão vedando, se elas estão com a regulagem bacana. E tudo isso é conferido. E por isso também, galera, por isso o nosso preço não é o mais barato do mercado, tá? Porque tem muita gente que acha que um serviço desse aqui, por exemplo, vai ficar em R$ 200, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Isso aqui fica muito mais caro. Então, o que eu faço aqui nesse cabeçote? Vamos virar ele aqui para mostrar uma parte do serviço para vocês. Aqui está o comando de válvulas, e aqui embaixo tem as pastilhas para poder fazer o ajuste da regulagem das válvulas. Então, a gente vem com o cálibre de folga, de lâmina, e vem conferindo aqui a folga de cilindro por cilindro. De válvula por válvula, quer dizer, né? Cada duas válvulas nesse aí é um cilindro. Pega aqui, por exemplo. Aqui, ó. 35 centésimos de milímetros, centésimos de milímetros, pega o êmbolo que estiver com, que estiver para cima aqui, e passa aqui na parte de baixo. Passou? Beleza. Então, eu vou com o de 40 agora, para ver se o de 40 vai passar. O êmbolo não, galera. Esse aqui é o cami, tá? Passou o de 40? Beleza. Então, eu vou testar o de 45 agora. Ó, o último vai ser o de 45. Vou tentar passar o de 45. Ó, 45 não tá passando. Então, a última medida que passou nesse primeiro cami foi a de 40 centésimos. Eu venho aqui e anoto num papel. Essa aqui é a válvula de escapamento do primeiro cilindro, tá passando 40 centésimos. Depois eu vou conferir lá no manual de manutenção desse carro, para ver se as válvulas estão todas reguladas. Ela tem uma tolerância, se eu não me engano, de 10 centésimos de milímetro. Não precisa estar na metade certinho, galera. Se tiver na medida máxima, bacana. Se tiver na mínima, bacana. Mas tem que estar dentro dessa tolerância. Beleza? E por que eu falo isso? Se eu tiver que regular válvula por válvula, para deixar ela na metade certinho, vai ser mais um valor que vai agregar para o cliente. E no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim para o funcionamento do veículo. Se tiver na regulagem de válvula, já está satisfatório. Já vai ficar bacana. E agora, conferir isso aqui, Darlene. O que mais tem que fazer? Já conferi isso aqui. Já conferi as galerias aí embaixo. Dei uma limpada. Vi que está com captação. Vou anotar que tem captação. Vou pegar aqui o bloco do motor, o cabeçote do carro. E vou conferir agora a altura dele. Para ver se ele está em uma altura bacana para fazer retífica. Para fazer essa plana aí. Vou pegar um paquímetro. Vou trocar de mão melhor, né? Vou pegar um paquímetro. E vou medir a altura desse cabeçote nos quatro pontos dele. Vou pegar e vou fazer a medida aqui. Esse cabeçote, ele deu aproximadamente 126 milímetros. E 26 centésimos de milímetro. Bacana? Aproximadamente, viu galera? Pode ter até uma tolerância aí de um pequeno erro, mas... Ele está dentro da tolerância. Medir a altura do cabeçote. Vou deixar anotado também. E por último, eu vou medir aqui a vazão das válvulas. Para ver se elas estão com o vácuo bacana. Vou medir o vácuo dessas válvulas. Cada válvula dessa aqui. Vamos ver o que ela está dando de vácuo. Para isso, nós vamos usar esse equipamento aqui que é o vácuômetro. Ele tem que ser regulado aqui para a entrada de ar para aproximadamente 5 bar, tá? Aproximadamente 5 bar. E aqui a gente vai ver quanto que ele vai dar de vácuo. O ideal de vácuo aqui é ele ficar entre menos 40 e menos 80. Porém, se ele tiver, por exemplo, com menos 45, tá bom. Mas eu gosto de deixar ele com acima, abaixo de menos 70. Entre menos 70 e menos 80. Então, vou pegar aqui essa parte aqui, que tem um furinho aqui na ponta. Se você apertar aqui, tampar, você vai ver que vai gerar um vácuo ali próximo de menos 80. É menos 75. Vou colocar o cami do comando para cima. Os que estiverem para cima, eu consigo testar o vácuo dele. Então, vamos aqui na válvula de admissão de escapamento do primeiro cilindro. Vou colocar ele aqui. Vamos testar quanto que está dando de vácuo. Ela está dando próximo de menos 50. Então, esse vácuo aqui, embora funcione, não é o ideal, tá? Vou pegar essa medida e vou anotar. Vamos testar o segundo aqui, que é o escapamento também. Segundo cilindro. Menos 70. Então, está bacana. Esse aqui está bom. Tem mais algum para cima aqui? Aqui, tem uma admissão aqui do quarto cilindro. Vamos testar do outro lado agora, hein? Eu venho do outro lado. Menos 70. Está bacana. Eu vou fazer isso aí com todas as galerias de admissão, quanto de escapamento. Uma por uma, viu galera? E para girar o comando aqui, se você quiser. Primeiro aqui, lembrando que eu deixei como se fosse uma esponja aqui embaixo, tá? Para não machucar as válvulas. E você vai rodando. Aqui com a chave 24, você consegue rodar o comando de válvulas. Agora, eu vou precisar levar isso aqui para a retífica. Vou retirar esses seis parafusos aqui. Vou retirar o comando de válvulas. Vou tirar essas pastilhas. Vou separar elas aqui, deixar elas na ordem. Para quando o cabeçote chegar novamente, eu remontar essas válvulas no lugar. E fazer todo o serviço. Ou eu posso levar também dessa forma que está aqui. Para a retífica, para ver se o pessoal consegue fazer o serviço sem precisar desmontar isso. Tem essas duas formas de trabalhar. Então, resumidamente, é um serviço que não é tão demorado depois que está tudo desmontado, né? Depois que você já sabe o que fazer. Depois que você tem um manual de manutenção na mão, um manual técnico aí na mão para poder conferir esses valores. Depois que você tem o ferramental apropriado. Depois que você tem tempo disponível para fazer isso. Se você não tiver tempo para fazer, se você não tiver ferramental, você não tem conhecimento, tem que pagar para alguém fazer. E nesse caso, é o mecânico. Mesmo que o mecânico não execute o serviço, o mecânico tem que conferir tudo isso aí, galera. Porque depois que montou no carro, já era. Montou no carro, não tem mais o que fazer. Se deu defeito, tem que desmontar tudo de novo. E aí o óleo vai embora, aditivo vai embora, água desmineralizada vai embora, jogo de parafuso. O jogo de parafuso desse carro está aqui, já está indo para o lixo, tá? Aqui ó, jogo de parafuso. Tem que ser substituído. É obrigatório substituir todos os parafusos do cabeçote, viu galera? Se você não substituir o cabeçote do seu carro, vai ficar ruim. Se funcionar, vai funcionar há pouco tempo. Então, esse aí é o serviço que nós temos para a Fiorino. Agora eu vou levar esse cabeçote para a retífica, já pedindo a Deus para que o serviço seja executado da melhor forma. Para que aquele problema ali da solda seja resolvido e que ele não venha com mais problema do que ele foi para lá. Porque está tudo gravado, está tudo anotado. Se vier com problema, vou ter que dar um pulo lá na retífica para conversar com o pessoal. E vai ser uma conversa desagradável, de novo. Toda vez que eu tenho que levar para a retífica é um drama, viu galera? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que aconteceu desse cabeçote. Possivelmente ele já vai ter voltado no próximo vídeo, vai ter voltado da retífica. E agora, vou voltar aqui para o Golf. O Golf está com problema aí com barulho no virabrequim, na polia do virabrequim. Eu estou com um pouco de dificuldade de achar esse barulho. Por quê? Ele só aparece o barulho depois de quente. Aí eu tenho que esperar esse carro esquentar. Tenho que, depois que ele esquenta, escuto o barulho. Aí eu espero ele esfriar um pouquinho, tiro alguma peça. Espero ele esquentar de novo. E vai fazendo esse teste para poder identificar o ponto correto da falha. E não fazer o cliente gastar com peças desnecessárias. Complicado, hein galera? Tem coisas que às vezes a gente acha que é simples de resolver. Mas não é não. Tem coisas que é demorado para resolver. Talvez seja um parafuso. Pode ser um parafuso ali que está com problema. Mas para achar esse parafuso, complicado. E depois dele vai ter o quê? Depois dele tem mais motor Fire Evo aqui. Desse palho 1.6. Se eu não me engano, esse palho é 1.8. Se eu não me engano, galera. 1.6. Eu tenho que olhar. Eu acho que é 1.6. Motor Fire Evo. Estou ficando doido. Isso aqui é motor e torque. Motor e torque. Está vazando água. O sistema de arrefecimento está deteriorado. Isso aqui eu falei com vocês. Sistema de arrefecimento com problema. Lá na frente, sistema de arrefecimento com problema. Aqui aparece muito carro com esse tipo de problema. E tratar isso não é tão simples. Por mais que a gente ache que às vezes é só passar água, apertar uma abraçadeira. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes é bem complicado de resolver. Mas tem solução. Então, o cliente trouxe o carro para o lugar certo. Daremos a solução para ele. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de resolver esse problema. Primeiro, a coisa que a gente faz é colocar ele na pressão. Mas antes, vamos dar um pulo ali no golfe. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês onde está o defeito desse golfe. Você gosta de golfe também? Então, assiste aí. Se o senhor estiver com o mesmo problema, você vai resolver agora. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.